Música 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 Você mostra lá? Olha lá, olha o chique! Presta atenção aqui na tia Bia! Gostaram de montar sua cabra salada? Sim! E olha só que colorido e lindo que está! Olha, mostra para todo mundo para vocês verem entre vocês mesmos! Ah, se você... Parabéns! Vamos fazer o seguinte agora, quem quiser levar essa cabadinha embora pode levar, e quem quiser montar outra pode montar, e eu vou ajudando, tá bom? Papai e mamãe não tiver dúvida, vovô, titia...